Maria, Rosa Suriana, que é misericórdia 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 O tempo é feita e o dói, e o céu vestindo as flores Que liga-me a pensar, o salário vestindo o amor Eu amei, capo dos ações, que é vista do mar Eu amei, que vai, trazer mais amores a quem quer amar Amor, que isso é a natureza que eu toco em mim Amor, que isso é a natureza que eu toco em mim Amor, que isso é a natureza que eu toco em mim Pois o mar que é mais velho, a Maria a Maria a Maria O tempo é feita e o céu vestindo as flores Olhando para terra e o mar, e o céu vestindo as flores Que liga-me a pensar, o salário vestindo o amor Maria Vem-te a ficar preso Só ao teu sonho E a guia Que escapa a silêncio O amor de Deus Maria Maria Se a atitude está Vem-te a ignorância Eu iria Quero amizá-lo Alunos com as mães O beijo ao Pai Que é a mais bela A Maria Soriana Quero amizá-lo O solado é o seu valor Tu vai, eu quero sentir esse teu amor Ninguém poderá fugir nesse teu amor Tu fiz, que é apaixonada a poder em mim Mas alguém tu fiz, serei reclamada porque eu sei amar Mas o manquia é mais bela, deveria escurriendo Bolas tocando e despedida, pois que elas vivem Porque eu sei o que eu sei amar Aplausos 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 Eu não gosto de agir Porto Júlio é um prédio fia Verdadeira maravilha Tem história, tem luz e há No coração da nossa ilha Nosso barco, nosso arado Nosso sol tem mais que um É mais que o nosso prado E a vida tem mais amor É da minha rua, a minha casa em casa O arado, o arado, o arado, o arado Nosso sol tem mais que um Nosso sol tem mais que um Nosso sol tem mais que um É da minha rua, o arado, o arado, o arado É da minha rua, o arado, o arado, o arado O arado, o arado, o arado, o arado, o arado A beira do mar é florida Nosso mar é mais salgado Nossos mãos gastei mais vida Nossa vida é mais faldo Andado pelas estradas Depois de tanto amor O troféu das cavalgadas O regresso do pastor É na minha lua, cantinha para cantar Um abraço e a gente vai voltar O canto é o meu amor O canto é o meu amor O canto é o meu amor É na minha lua, cantinha para cantar Um abraço e a gente vai voltar O canto é o meu amor 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 A beiragravada Caprichosa de autoriza Tem a lua flateada Cheia de Finn E quando chega a noitinha, velho, novo e criança, vão dançar a capulinha da senhora da esperança. E quando chega a noitinha, velho, novo e criança, vão dançar a capulinha da senhora da esperança. E quando chega a noitinha, velho, novo e criança, vão dançar a capulinha da senhora da esperança. E deus unidos, para mil movidos, deram-me esse amor. Sem nenhum adentro Sinto-me contente Desta minha sorte A Deus peço a nosar A luz do meu olhar Até à minha morte Eu tento dar-lhe os meus A luz do meu olhar A luz do meu olhar Fazer-me o meu Pensa-me o meu olhar A luz do meu olhar A luz do meu olhar Sem entender as luz do meu olhar Sem ter a minha disputa De uma vista alta De uma rua De um grande olhar E eu tento dar-lhe os meus Eu tento dar-lhe os meus E eu tento dar-lhe os meus E eu tento dar-lhe os meus Muita solução No meu coração Faz-me o meu olhar E eu tento dar-lhe os meus 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 Pena-se-lhe-á! Rapazes, palmos ao monte, Louva-marigas, vinte também. Talvez haja quem nos conte, Excelente a santificas que a graça tem. A gente lá é gentil, Hospitaleira no receber. Se mostra ser pastoril, Apresenteira, alegre, valer. Ser um vocal no ar é uma fé, Que as lutas e saberes maldeiras. Se o vento mexer, Pena-se-lhe-á! Se há casunhas branquinhas, Já descoloridos, Casas branquinhas, Paisagens inibriantes, Postes ganhidos e andorinhas. Se tudo é atractivo, Tu nos deleita a possível amor. Num gesto bem expressivo, Com o pé louvado, Supriado, Cheio com o pé louvado, Que o mar é mais velho, Que o vento mexer, 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 És toda a minha atenção Sita-me aonde eu vivi Quanto mais longe de ti Mais perto do coração És princesa dos azores Como o teu jardim de cores Que te dá tanta beleza Oh, landra do heroísmo Foi o teu patriotismo Que te fiz mais portuguesa Oh, a tramada Que és beijada pelo mar Também sabe cantar O teu gato de jornal Esta homenagem Vai para ti, minha cidade Que também só te muda-me O orgulho de Portugal Mãe dita cheia de encantos Vir-se de heróis e de santos Poetas e trumelhores Oh, angra hospitaleira Padista e sempre toreira Mãe dos improvisadores Minha cidade lindária Que é passar-me centenária És menina cheia de glória Teu passado É um tesouiro Escrito em letras doiro Em páginas da nossa história É um tesouiro Oh, a tramada Que és beijada pelo mar Que também sabe cantar O teu canto de jornal O teu canto de jornal Esta homenagem Foi para ti, minha cidade Porque tu és na verdade Porque tu és na verdade O orgulho de Portugal Do teu canto de jornal Onde há-me centenas Mostra lá Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL